Meus amores, quer aprender como preparar essa torta de banana caramelizada com aveia, sem farinha de trigo, sem leite? Eu sou a Tata Medeiros, vem comigo que eu vou te mostrar como preparar essa delícia. Na minha panela eu coloco uma xícara de açúcar, eu deixo ela começar a derreter sozinha primeiro, depois eu vou mexendo de tempos em tempos pra ir ajudando o açúcar a derreter, já que depois ele vai virando umas bolinhas, né? É só continuar mexendo, dando umas apertadinhas assim, que ela vai dissolvendo novamente até ficar aquele caramelo lisinho. Chegou nesse ponto aqui, eu vou abaixar o fogo pra ela terminar de derreter com fogo mais ameno, porque se continuar derretendo aqui com fogo muito alto, ela pode começar a queimar essa calda e ficar com gosto do caramelo amargo. Então abaixa o fogo, já que ela está super aquecida, vejam que ela continua derretendo rapidamente. Está bem lisinho, chegou a hora de adicionar meia xícara de água em temperatura ambiente, bem aos pouquinhos, pra evitar que o vapor suba na sua mão e também que a calda enureça completamente. Dessa forma ela vai mantendo e volta a ficar lisinho de rapidinho. Viu que jogando de gotinha em gotinhas ela nem embola, gente? Agora eu deixo cozinhando só por mais um minuto. E a espuma do meio começou a diminuir, podemos desligar. Vou deixar reservada por dois minutos que ela vai começar a dar uma leve engrossada. Essa calda nesse ponto aqui, você pode guardar ela num potinho na geladeira que ela não endurece. Com a calda já descansada, vejam que ela engrossou mais um pouco, ó. Feito com textura praticamente aqui de mel, depois que ela esfria. Aqui ainda está morninha. E aí é só espalhar pela forma, tanto fundo quanto lateral. Enquanto a calda ir descansando, fatiei duas bananas, sentido vertical, e vou arrumar elas aqui. Colocando a parte do corte voltada pra baixo. Depois quando a gente virar o bolo, é a parte que vai ficar pra cima. Ainda sobrou duas fatias aqui da minha. Nem vou colocar nos cantinhos. Ou vou. Não vou colocar também no cantinho. Não vai sobrar nada aqui. Deixo reservado e vamos pro liquidificador. Aqui dentro eu coloco quatro ovos. Duas bananas narica, bem maduras. Porque elas estão maduras, você não precisa colocar açúcar na massa. 120 ml de óleo. Deixo batendo bastante até ficar homogêneo. E aí tenho duas xícaras de flocos finos de aveia. Aveia em flocos finos. Coloco aqui. E deixo bater até homogenizar. Vou finalizar a massa com uma colher de sopa de fermento químico em pó. Mede na tampinha mesmo, que é a mesma medida da colher. Prontinho. E é só distribuir a massa em cima das bananas caramelizadas. Vejam a consistência dela. É uma massa mais densa. Por conta dos flocos de aveia. Essa forma que eu estou utilizando tem 22 centímetros de diâmetro. E por cinco de altura. Dou uma ajeitadinha para o bolo ficar retinho. Forno a 180 graus por 35 a 40 minutos. Acabei de tirar o bolo do forno. Com ele ainda quente, eu vou desenformar. Gente, confesso para vocês que eu fiz na forma de fundo removível. Eu não pensei que poderia vazar caldas. E vazou, tá? No meu forno. Então, não faça igual eu em uma forma de fundo removível. Porque quando eu fui olhar o forno, só vi fumaça subindo. E calda fez um estrago lá na grade. Aí tirei a grade, coloquei outra forma embaixo. E esperei terminar de assar. Para depois lavar as coisas. Agora sim, depois de desenformado, é hora de esperar esfriar. Ainda bem que sobrou um pouco de calda na minha panela. Que aí eu vou jogar aqui por cima. Se não tivesse vazado tudo lá no forno, tinha saído calda aqui. Estava brilhante o meu bolo. Como sobrou um pouquinho da calda e ela não endurece. Estou colocando ela aqui já fria em cima do bolo ainda quente. Espalho com a espátula para ele ficar mais lindão ainda. Depois de ter esfriado, chegou o melhor momento que eu cortar aquele. Que pedaço. Uau! Gente, vou falar com vocês. Ficou espetacular. Vale a pena fazer aí, viu? Ah, se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal para continuar recebendo receitas fáceis, práticas e saborosas como essa, hein? Porque agora eu vou ficar me liciando até acabar. Tchau!